Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta a mais um podcast Blackbeard E hoje nós vamos falar sobre inglês, pois é, vamos ver se realmente vale a pena investir e aprender inglês Pra vocês que não sabem, eu sou professor de inglês há mais de 20 anos E eu já conheci todo tipo de gente, todos os tipos de áreas, então gente que trabalha como advogado, médico, enfermeiro, professor, taxista, todo mundo E de alguma forma ou de outra, as pessoas tinham sim um certo interesse em aprender inglês Muito mais depois que eles sabiam que eu era professor, né? Mas a grande pergunta que eu acabo fazendo a mim mesmo nesses casos é perguntando Será que vale a pena? Será que a pessoa precisa? Porque geralmente as pessoas que acabam não correndo atrás disso é sempre por um motivo Porque não tem tempo ou dinheiro, né? Infelizmente hoje em dia tá tudo caro e não só por isso, né? Eu digo estudar, seja lá o que for, pode ser um curso, pode ser faculdade, pode ser aula particular de idioma, enfim Tem um custo, né? Porque é um tempo constante Você tem que ter ali constância estudando todo dia, toda semana Enfim, é uma dedicação, é material Então, geralmente essa acaba sendo a reclamação do pessoal Então eu queria vir hoje aqui falar sobre isso Se realmente você tá aí pensando Poxa, será que eu devo? Será que eu preciso? Será que seria bom ter um currículo? A gente vai falar sobre isso E antes da gente continuar Se vocês estiverem curtindo o canal Se vocês ainda não conhecem o canal Depois desse podcast Vocês podem ir lá Dar uma fuçada Tem bastante coisa interessante Agora a gente tá começando também Com vídeo-aulas de inglês Pros membros do canal Então se você estiver curtindo Não se esquece de se inscrever Dar uma curtida E ativar as notificações Porque assim vocês não perdem nenhuma das novidades E também se quiserem Podem me seguir lá no Instagram Que eu também posto muita coisa legal diariamente Ok, galera Então vamos direto ao assunto Pra não ficar um podcast muito longo, né? Eu preciso estudar inglês? Eu devo estudar inglês? Qual que é a vantagem aqui? Primeiro Se você é o tipo de pessoa Que trabalha numa área Que o inglês é exigido Seja um pouco Eu acho interessante Você pelo menos ter ali Uma base Ou até mesmo Um nível, vamos dizer De iniciante Pra intermediário Por quê? Porque você Querendo ou não Em algum momento Vai surgir ali Uma oportunidade Em que você vai precisar Do inglês Seja pra ler alguma coisa Falar com alguém Eu, por exemplo Tenho um amigo Que é taxista E eu já falei pra ele Várias vezes Porque ele já pegou Muitos passageiros Que vinham de fora Não falavam português E ele acabava usando O Google Tradutor Simultâneo Essas coisas todas Mas, né Obviamente É um quebra galho É Mas seria interessante Pelo menos conseguir Se comunicar ali Um bate-papo de leve Pelo menos pegar a direção Aí você vai falar Ah, mas hoje em dia Tem Waze Hoje não precisa Sei lá Me chama de antiquado Mas eu ainda acho legal Quando você Vai nos lugares assim Se conhece alguém Pelo menos Bater um papo Uma conversa Porque Não fica aquele silêncio Sei lá Bem, isso vai de cada um Essa é a minha opinião Mas Você pode trabalhar Numa empresa Hoje em dia Tem muitas empresas Fazendo aí Junção, né Com empresas americanas Ou até mesmo Sendo comprados Por empresas americanas Então em algum momento Acaba vindo Alguém de fora E você vai Precisar falar inglês E não ache que é só Com americano Ou britânico Ou australiano Porque muitas vezes Eu percebo pelos alunos Que até mesmo Pessoas que falam Por exemplo Espanhol É muito mais fácil De eles comunicarem Em inglês Do que em espanhol Porque o brasileiro Ele acha que fala espanhol E aí ele vai lá E solta um portunhol E era mais fácil Ter falado em inglês Claro que eu não tô falando Das pessoas que realmente Falam espanhol bem, né Mas Inglês Se tornou o idioma global Então não tem muito Do que escapar Você tem vídeos No YouTube Muitas vezes em inglês A legenda Às vezes não tá muito boa Em português Ou você quer assistir Uma série E aí você começa A reparar que Poxa As piadinhas Que tá na legenda Não tão tão engraçadas Assim Ou não faz muito sentido Músicas Que vocês curtem Às vezes Poxa O que eu já não vi De gente cantando música Achando ali Que tava arrasando Nas palavras E o significado Das palavras Não tinha absolutamente Nada a ver Com o que a pessoa achava A música tinha Um ritmo alegre Mas na verdade A música tava falando ali De assassinato Suicídio Dar tiro em pessoas Enfim E era uma musiquinha alegre Uma musiquinha Que a maioria de vocês conhece Então assim Eu acho que nessas situações É bacana ter um conhecimento De inglês É E são coisas Que você não precisa fazer Assim como Uma obrigação chata Você gosta de ouvir Bastante música em inglês Começa a traduzir Começa a dar uma fuçada Procura a letra Joga no Google Tradutor É muito gostoso Quando a gente começa A entender aquelas músicas Eu quando era criança Assim Lá pela adolescente Né Os 13 14 15 Eu adorava Ainda gosto De ouvir música em árabe E música em hebraico Minha família Minha avó Ouvia muito Minha mãe Minha tia E chega uma hora Que você começa a querer Saber do que eles estão falando Né Então você vai lá E dá uma fuçada E você acaba aprendendo É impressionante Como você pega rápido Então mesmo se você Não trabalha numa área Que exige o inglês Você fala Ah não No meu trabalho Eu não preciso de inglês Mas e fora do seu trabalho No seu dia a dia São pouquíssimas as pessoas Que eu conheci Que não tinham Absolutamente Nenhum contato Com nada 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 Em inglês No dia a dia Não escuta Não escuta Não escuta música Em inglês É tudo música Popular brasileira Seriados Não assiste Só assiste novela Coisas de televisão Local Então assim Uma pessoa que realmente Realmente Não tinha ligação Nenhuma Com o inglês Nunca sentiu Uma necessidade Só que aí chegou um ponto Um momento Que no trabalho Vira e mexe Apareciam Pessoas que falavam Inglês E essa pessoa Não sabia falar Nada 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 Chegou pra mim E falou Olha Eu acho que Tô precisando estudar Um pouquinho Porque estão surgindo Esses momentos Em que Eu fico com aquela cara De Né Bobo Porque eu não sei O que eu tô fazendo Não sei o que eles estão falando Não sei como responder Então É isso que eu digo Sempre vai surgir Um momentinho Eu acho legal Saber Falar outro idioma O Brasil É um dos poucos países Que tem Que não tem Um idioma Pelo menos Um segundo idioma E eu digo isso assim Porque nos Estados Unidos Hoje em dia Espanhol Se tornou praticamente Segundo idioma Eles oferecem No colégio Agora Obrigatório Você Pega países Como o Egito Que fala Francês Árabe E inglês Na maioria Dos outros países Também Você vai pro Canadá Tem inglês E francês Tem vários Países Na África No Oriente No Ocidente No Oriente Desculpa Que Falam Pelo menos Uns dois idiomas E o inglês Tá incluso E no Brasil A gente percebe Que a maioria Não consegue Não gosta Talvez Pega um trauma Da época Do colegial Pode ser isso Também Porque o Brasil Assim No colégio Eles oferecem Mas a molecada Não tá interessada E aí Realmente Só vai Interessar Depois Quando Vira adulto E tem Emprego E o emprego Exige Então assim Eu acho legal Falar dois idiomas Se você Falar inglês Nem que seja Básico Pra intermediário Eu já Acho ótimo Porque pra mim Eu vou falar Pra vocês Um grande segredo Aqui Não é segredo Mas As pessoas Não falam muito Você considerar Alguém Fluente No idioma Hoje em dia Não é a mesma coisa Que 20 anos atrás Você ser considerado Fluente No idioma É você conseguir Se comunicar Quase perfeitamente Quer dizer A pessoa te entende Você entende A pessoa Não interessa Se tem erros Tem erros de gramática Se a pronúncia Não tá perfeita Hoje em dia O que interessa É conseguir Se comunicar E ter uma conversa Tranquilamente Tranquilamente Assim Eu digo Vai 85% Ambos Se entendem E tá tudo bacana Antigamente Colocavam muita pressão Nas pessoas Não Você tem que ser fluente Fluente Tinha que ser uma coisa impecável Esse conceito Mudou muito Hoje em dia E eu não tô falando Só de inglês Não tá Vocês podem falar Outros idiomas Francês Alemão Mandarim Seja lá o que for Hebraico Árabe Eu acho muito bacana Eu cheguei a estudar Francês Hoje em dia Meu francês tá horrível Porque eu não pratiquei Não estudei mais Eu diria que eu entendo Talvez uns 70% Se eu ler Fica mais fácil Porque eu tenho aquele tempinho Pra pensar Mas eu acho sim Sempre interessante No seu currículo Até que seja Currículo pessoal Você ter um outro idioma Ali O mais popular Obviamente Hoje em dia É inglês Mas tem outros idiomas Tomando conta Do mercado Mandarim É um deles Francês É um idioma elegante A se conhecer Alemão Também tá virando Muito popular Mas ele é bem Mais difícil Então assim Se você tiver Uma oportunidade Eu acho que você Devia tomar Porque realmente Vale a pena A gente nunca sabe O dia de amanhã E é exatamente por isso Que eu criei As videoaulas aqui No canal Para os membros Porque eu acho que Se mesmo se uma pessoa Não tiver A possibilidade De estudar Em inglês mesmo Num colégio Ou um curso particular Ou com um professor particular Pelo menos aqui Eu vou tentar oferecer O máximo que eu puder Por um precinho Bem simbólico mesmo Pra falar a verdade Pra vocês É bem simbólico Porque eu acho Que pelo menos Vai dar uma base Do iniciante E se a pessoa Quiser mais pra frente Dar uma evoluída Ela já vai pular Para o intermediário Rapidinho Tá bom? Então A minha sugestão Como professora Há mais de 20 anos É que A gente nunca sabe O que vai acontecer amanhã A gente nunca sabe As oportunidades Que vão surgir amanhã Mesmo que A sua vida Hoje em dia Você fala Que não tem Nenhuma ligação Com o inglês Se você tiver A oportunidade Se tiver algum jeito Agora De pelo menos Dar alguns passinhos Dar uma conhecida No idioma Eu sugiro Que você faça isso Independente Da sua idade Porque Eu acho Que conhecimento Nunca É demais Tá bom Gente Eu espero Que vocês tenham Curtido Esse podcast Eu vou tentar Trazer convidados Nos próximos Está um pouquinho Difícil Pela correria Mas Vamos ter vários Outros assuntos Bem legais Aí E de alguma forma Ou de outra Eu vou acabar Trazendo um convidado Aí Nem que a gente Precise fazer uma coisa Meio que virtual Online aqui Mas a gente vai dar um jeitinho Tá bom gente Fiquem todos bem E até a próxima Tchau Tchau